Entendeu? Então a bola passou a linha, é gol. Gente, o negócio é muito difícil. Não, é assim, explicando, entendendo, tendo alguém pra te explicar é fácil, mas assim... Ah, não, parar, sim, pra... A gente foi uma vez de Zezinho lá pra assistir, pelo amor de Deus, você vê os caras se batem, daqui a pouco todo mundo levantou. Tá te dando, tá te dando. Se vocês forem, só vão aparecer naquele telão. Me filma, me filma, dá beijinho, né? Eu sempre é, você vai de salto. Vocês foram no jogo do show americano aparecendo aqui, esquema, é isso? Lógico, pô. Adoro uma câmera, ó. Puta, evento acontecendo, papapá. É, esse evento? Filma aí, eu, filma aí, eu. Imagina aí, eu, cara. Mano, e o jogo da NFL deve ser um bagulho sensacional. Eu ainda não, tu já foi? Conta aí pra gente como ano. O Léo, eu sei de uma história que ele saiu daqui num dia, só pra assistir o jogo, e voltou. É. Rico! Eu fiz um bate-volta em Foxboro, eu fui... Ali, logo ali em São Paulo. É, minha mulher ficou feliz pra caralho. É, mas eu cheguei, eu peguei e falei, pô, já tava porque foi em 2018, e tava já tipo, pô, o Gronk vai aposentar, se o Brady vai aposentar, vai sair. Aí, bom, eu peguei e virei pra ela, falei, ó, se passar pros playoffs, eu acho que eu vou pra lá. Ah, tu é louco, não sei o quê, tu é maluco. Eu falei, não, eu vou, meu, eu vou, porque foi no que eu vou ver. Mulher Ingrid, você tá falando, né? Que tá nos assistindo agora, Ingrid. Só tem que contextualizar pra você ter uma noção de até onde o divórcio pode chegar. Só, continua. Aí eu cheguei, bom, aí nós passamos e ficamos de... De bye, por que que eu precisava? Porque os Patriots tinham que ganhar, porque quando você fica nas primeiras posições, nas duas primeiras de cada conferência, que a gente vai falar um pouquinho como funciona, você ganha uma folga. Por que que é muito importante você ter essa folga? Pra você recuperar lesões, pra você treinar, você não se desgastar, porque imagina quanto desgasta um jogo desse semanalmente. Cara, correr, pá e vai e volta. E se os Patriots passassem, então eu tinha, como, pô, eu tenho 15 dias pra planejar isso aí, entendeu? Não vou, vai dar pra fazer um samba. Bom, aí passou e eu peguei, fui ver quanto é que tava a passagem, comprei o ingresso, o ingresso não tava caro não, e era um playoff contra a San Diego. Com Chargers? É. Aí eu peguei, saí daqui na quinta de Santos, fui chegar lá, era... Peguei o voo quinta-noite, cheguei lá, aí sexta, na hora do almoço, pouco depois do almoço, ainda peguei um Uber, fui pra lá, pra Foxborough, que é uma hora ainda de Boston. Aí conheci ali o redor do estádio, tava só menos 11. Então tava uma coisa gostosa, que eu não conseguia nem tirar a mão da luva. Coragem, dá nem pra tomar uma cerveja. Não, tomava já, pegava ela ali, já tava trincando. Aí, no dia seguinte foi o jogo, aí assisti o jogo, dormi e vim embora. Feliz pra caramba, porque com certeza o Patriots ganhou. Foi o jogo mais caro da história da humanidade, né, velho? Pô, mas você vê, e logo depois o Gronkowski se aposentou mesmo, por mais que voltou agora. O Brady saiu, o Brady ainda saiu um ano depois, mas aquele ano nós fomos campeão. Então o único jogo de playoff desse título foi em casa, o resto foi tudo fora de casa e eu assisti. Então, tipo, foi, já tá marcado na história ali. Isso que é fã, hein? Não, fala. E é muito bom, cara. E a Juliana falou uma coisa antes aí no pré-jogo, que ela tava falando, pô, e que eles fazem uma festa, cara, é incrível, porque assim, eles chamam dos tailgates, né? Que o tailgates, ele é, tipo, o portão do rabo, é o porta-malas, na verdade. Só porque é o churrasco de porta-malas. Então, assim, eles chegam lá, tipo, o jogo é... Cara, a gente viu muito isso. O jogo é três da tarde. Cara, onze da manhã, tá todo mundo em volta do estádio, com os carros, bebendo, jogando o cornhole, que é um jogo lá tradicional que eles têm, que é de acertar o saquinho dentro do buraco. Meu, é um ambiente tão bom e você tá com os rivais. Por exemplo, eu tava no... Porque, assim, todo estádio tem uma baita de uma estrutura em volta, né? Shoppings, assim, em volta, shows, coisa pra criança aprender a praticar o esporte, criancinha. Meu, é animão. E tinha um shopping lá que a gente foi tomar um chope, aí, porque tava tudo um frio desgraçado, então tava o lugar, né, fechado. Aí eu tô lá e uma pá de cara que veio de San Diego pra ver o jogo. E tem uma rivalidade grande, porque é o Norte e a Califórnia, né? Então, toda a parte de Nova York, Boston e tal, era contra a Califórnia, né? Ainda mais a Califórnia, que é um estado muito... Sempre é o Beat LA, Beat LA. Então, aí tinha aí os caras lá e todo mundo tomando cerveja junto, né? Pessoal dos peitos com o San Diego, trocando ideia, tirando sarro e tudo. Aí eu contei pra um cara lá dos Chargers, ele... Pelo amor de Deus, eu não acredito. Falei, pô, vou te pagar uma cerveja, então, pô, tu merece. Que isso, é louco, não é possível. Não, aí pagou ainda mais umas duas. Pô, mano. Então, assim, mas é muito gostoso o evento em situação. Então, você vê, você vê a ambientação. Essa coisa de violência, rivalidade, que a gente é acostumado a ver aqui. Você consegue imaginar um jogo onde os torcedores do Corinthians, os torcedores do Palmeiras vão sentar na mesma arquibancada? Pior que é assim, a coisa que mais me chocou, porque assim, eu não tinha nem ideia do que era futebol americano. E aí você entra, vai naquele estacionamento, todo mundo... E tava solto, tava calor, então... Todo mundo fazendo festa, a gente foi em Miami. Todo mundo fazendo festa, churrasco, a maior galera. Aí você entra no estádio... Onde a gente vai sentar? Não, é daqui. Não divide. Pra que time a gente vai torcer? Já começou por aí, né? Porque, porra, a gente caiu de paraquedas, a ideia era ver o evento. Aí os caras, pra qualquer um. Falei, tá bom, mas não tem entrada. Que lado que é a torcida? Todo mundo senta junto, eu... Como assim, mano? Como assim, né? Poxa, é muito comum até uma pessoa que não é torcedora de nenhum dos times ir ver um jogo no estádio. É pelo evento. Mas é porque é pacífico, né, cara? Exatamente. E é pelo evento, né? Eu assisti também um em Miami, que foi Miami e Houston. E a gente, porque eu tava em Orlando, aí foram até Miami pra gente ver o jogo. Aí tava a Ingrid e eu lá. E tava assim, tipo, meu, todo mundo de Miami tinha um casal de Houston, assim, no meio. E a gente tinha comprado quatro, que um casal viajar com a gente, só que... Acho que o vô faleceu, uma coisa assim, e não foram. O que a gente fez? A gente vendeu os ingressos. E foi pra esses dois. Era um casal. Mas, meu, que foram zoados, porque o Houston perdeu. Nossa, imagina. Mas assim, numa tiração de Israel, os caras... É, fazer o quê? É foda. Então, assim, de boa, sabe?